Esse aí é o Magnata. Coleirinho voltando de muda do JH. Não tá cantando muito. Não tá na sua plena forma, mas com certeza é um coleiro muito rápido, cortador de canto. Que eu tenho muita admiração por ele. Tá, pessoal? E, consequentemente, meu coleirinho é meu coleirinho, né? Quem ama cuida. E quem cuida tem pra toda a vida. Não era nem pra ele estar aqui do lado de fora. Era pra ele estar na capa dele ou estar dentro de casa, guardadinho. Mas o pessoal sempre tá pedindo pra gente fazer um vídeo de um coleiro da gente. Beleza, pessoal? Coleiro muito rápido, mas que tá mais devagar. É assim mesmo que acontece. E quando o pássaro tá assim, pessoal, a gente tem que ter cautela. Aqui tá ventando muito, tá? Fundo do quintal da gente aí. E, consequentemente, a gente tá administrando a ele uma boa alimentação, cuidados básicos que podem ajudar na melhora, no estabelecimento do pássaro. A gente não pode ficar forçando o pássaro. O que a gente tem que fazer é deixar o pássaro por ele mesmo. Um pássaro que, consequentemente, dá muito, tá assim, devagar. Mas eu não vou pegar e não vou judiar do pássaro. Eu vou estabelecer uma meta na vida dele pra ele poder trabalhar, tá? Vou estabelecer um conforto na vida dele pra ele poder ficar. Provar pra ele que ele pode cantar numa boa, sem forçar. Sem a necessidade de eu estar colocando ele pra outro, tá? Que nesse momento aí, ele era um pedrado, agora tá ficando preto de uma vez. E, consequentemente, o manejo é o mais importante. Pro passarinheiro, eu tô fazendo esse vídeo, por quê? Porque o passarinheiro, muitas vezes, em muitos lugares do Nordeste, o pessoal diz que o coleiro de cruz é difícil de levantar. E muita gente acha que esse pássaro tem um segredo. E não é bem isso, pessoal. É que o pássaro leva um tempo pra poder levantar. E, consequentemente, levando esse tempo, o pássaro, ele tem os momentos dele de debilidade, de fraqueza. Entendeu? Então, de manhã cedo, eu sempre deixo ele à vontade. Ele canta se ele quiser. Ele chama se ele quiser. Não tem fêmea. Tá tranquilo. Tá sossegado. O mais importante é você manter a gaiola limpa. O pássaro em boas condições. Pra que ele possa desenvolver um canto agradável. Um coleiro muito bonito. E muito tranquilo. E eu tô sempre administrando, né, pessoal? Como o pessoal fala, aqui no fundo do quintal aqui, eu mexo com ele. E eu sempre administro a boa alimentação. Tô tratando dele ainda. Não coloquei a alimentação dele dentro dos coxinhos dele ainda. E ele tá aí. Chamando. Trincando. Meio devagar. Mas isso é pra provar pra vocês. Que o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com louvor. Com tranquilidade. Pássaro bom é pássaro bem cuidado. Ele não tem que cantar aqui no terreiro. Ele não tem que cantar pra mim. Ele tem que cantar na hora certa. Então, se você tem um coleirinho na sua casa aí. E tá desesperado com ele. Porque ele não tá cantando. Siga o meu exemplo aí, ó. Meu pássaro tá bem devagar. Não tá igual a muitos pássaros que a gente vê por aí. Cantando bem. Cantando alto. Cantando rochedo, né? Mas consequentemente tá cantando o suficiente pra mim ver a evolução dele. Um abraço do JH nesse domingão. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos que vamos. Paciência é tudo. Tchau. 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 Tchau.